O agronegócio no estado de Rondônia vem crescendo de forma acelerada, como por exemplo na produção de grãos como soja, milho, café, pimenta, arroz, entre outros. O estado conta ainda com o cultivo de outros produtos como cacau, açaí, urucum, rambotã e uma vasta produção leiteira que impulsionam Rondônia no cenário nacional do agronegócio. O agronegócio de Rondônia é uma realidade responsável por grande parte do nosso crescimento. Eu sempre falo que é uma correia de transmissão econômica. As cidades têm lojas, serviços e tem a indústria que é pequena, mas tem a produção agrícola que é muito forte. E essa renda, as lojas agropecuárias vendem, a loja de vacina vende, a indústria de ração vende, a indústria de medicamentos vende, os veterinários, os tecnistas são utilizados, a indústria de máquinas agrícolas vende. Então a pessoa ganha na roça, gasta na cidade. A cidade agradece, ano que vem abastece de novo o campo, o campo produz, a cidade enriquece. E esse enriquecimento que será responsável com a legalização das terras pelo dobro do PIB de Rondônia e eu não posso precisar da 35, 10 anos. Rondônia é destaque também quando o tema é piscicultura. O estado é o segundo maior produtor com 74.750 toneladas, ficando atrás somente do estado do Paraná, que produz 93.600. Rondônia vem crescendo também na criação de peixes em cativeiro. Com alto potencial hídrico, hoje há 4.900 piscicultores, produzindo aproximadamente 80 mil toneladas de peixe, representando um acréscimo de 15% em relação ao ano de 2015, na qual coloca o estado como o maior produtor de peixes em cativeiro do Brasil. Rondônia se destaca no ranking nacional, o maior produtor de peixe nativo em tanque escavado. E nós temos avançado muito e nós podemos dobrar, triplicar a produção da piscicultura no nosso estado. Nós estamos aí trabalhando na questão da comercialização, da industrialização desse peixe, agregar valor, conquistar novos mercados para que a gente possa impulsionar mais ainda a produção de peixe. Outro produto que impulsiona o estado de Rondônia no cenário nacional do agronegócio é o café. O desafio encarado pelos 22 mil produtores familiares é a melhoria da qualidade e a conquista de novos mercados. Rondônia é o quinto maior produtor de café do país e o segundo da espécie canéfora, canilon e robusta. O grande propulsor do café no estado está relacionado ao desenvolvimento de tecnologia da Embrapa. E além da produtividade, nós estamos almejando materiais com alta qualidade de bebida, para atender desde o consumidor final do supermercado, até baristas e também para comércio internacional. Com o rebanho bovino aproximadamente na casa dos 13 milhões de cabeças, o estado ocupa a sétima colocação do ranking nacional, com um crescimento de 190% em 10 anos. São 5,5 milhões de hectares de pastagens que produzem 560 mil toneladas de carne por ano. Na atualidade, a pecuária é o principal produto do agronegócio do estado, correspondendo com 50% da economia. O mercado encontra-se firme, o mercado do boi em Rondônia, nas diversas praças, vem melhorando. Hoje temos preços pagos até acima de R$ 130,00 a rouba do boi. E nós temos visto também, nós temos visto que o mercado internacional está respondendo muito bem. As nossas exportações, segundo a Associação Brasileira de Exportadores de Carne, a BIEC, ela tem crescido mensalmente, tem crescido mensalmente. Os nossos importadores, como o Egito, Hong Kong, Rússia, enfim, os mercados hoje mais firmes têm comprado, aumentado suas cotas de compra da nossa carne brasileira e principalmente as carnes de Rondônia, bovina. Isso tem ajudado muito o nosso mercado. O rebanho de suínos hoje se aproxima na casa das 250 mil cabeças. Rondônia está entre os 14 estados livre da peste suína clássica. Na cadeia leiteira, o estado ocupa a décima posição no ranking nacional de produção, quase toda oriunda de pequenas propriedades, com uma produção diária de 2 milhões de litros. É por isso e muito mais que o agronegócio é responsável pela integração de diversos setores da economia rondoniense, que estão diretamente ligados aos produtos e subprodutos advindos da atividade agrícola ou pecuária. E a SIC TV, a partir de hoje, começa junto com esta cadeia produtiva a escrever uma nova história com o programa SIC Rural. E a SIC TV, a partir de hoje, começa com o programa SIC TV, Mais de 120 títulos de terras no Distrito de União Bandeirantes estão prontos para serem entregues. Confira na matéria. Produtores rurais sem título das próprias áreas devem correr atrás do tempo perdido e garantir a titularização das propriedades através do programa Terra Legal. A meta da EMATER, responsável pela execução do programa em Rondônia, é emitir 600 títulos até o fim do ano, abrangendo áreas de Porto Velho e Candeias do Jamari. Nós temos que contar também com o agricultor para que ele venha até o programa Terra Legal, faça o cadastro para poder... Então, a nossa equipe está fazendo a instrução processual. Nós temos um passivo hoje, que é a nossa ação que nós estamos fazendo agora, nessa primeira quinzena de setembro, no Distrito de União Bandeirantes. Quase 350 processos que nós estaremos abrindo, porque o agricultor ainda não nos procurou. Tem a área georreferenciada, mas não tem o pedido dele de regularização. O agricultor tem papel fundamental no processo de regularização das terras. Em União Bandeirantes, por exemplo, 121 títulos estão impressos há cerca de um ano e meio, aguardando a retirada dos beneficiados. Nós precisamos que o agricultor venha até nós, né? Nós precisamos que ele venha procurar informação, venha saber como está o processo. Nós estamos com essa programação, nós chamamos, nossa equipe técnica se chama, nós denominamos ciclo operacional. Nós estamos com 350 aproximadamente cadastros, como eu falei. 121 títulos estaremos entregando na região de União Bandeirantes. Esses títulos já estão impressos, aproximadamente umas 80 vistorias, que é uma área bastante embargada por questões ambientais. E fora as outras que nós estaremos fazendo gel também. A nossa programação é zerar a Gleba Jorge Teixeira. O programa existe desde 2009 e já entregou de 6 a 8 mil títulos. O documento, além de trazer mais segurança para o agricultor, também dá acesso às linhas de crédito. Esse documento dá acesso ao crédito, entendeu? Nós temos muita dificuldade, principalmente aqui nessa região de Porto Velho, de fazer financiamento, porque os bancos exigem documentação. E muitas vezes, na sua maioria, não tem documentação. Então, essa parceria do governo com terra legal da União, é justamente para isso. O Estado precisa avançar na questão da documentação das suas terras. Primeiro, também, você ajuda a trazer paz no campo. Quando as pessoas têm documento da terra, ele tem um documento que é dele. Então, isso evita invasão. E quando não tem, todo mundo quer ser dono. Então, além de você dar acesso ao crédito, você vai trazer paz no campo. Até 60 hectares é gratuito o título para o agricultor. Acima de 60 hectares, está sendo regulamentada a nova alteração da 11952. Aí vai ter os valores, mas os valores bem baixos. Está precisando de um carro para carregar o sal mineral, a ração, ou mesmo fazer um passeio com a família aqui na cidade? Então, fica a dica aí do SIC Rural para você. A necessidade de ganhar espaço sem perder força e tração faz com que essa série da Ford seja a mais procurada pelos produtores rurais de todo o país, um segmento bastante adequado ao homem do campo. Os três modelos, o semileve F350 e as leves F4000 e F400 4x4, alinham conforto interno e aproveitamento de espaço. Mais conforto, muito mais economia. Os caminhões da Ford têm uma forte tradição em robustez e custo-benefício no setor agrícola, que têm ampliado suas fronteiras junto com o agronegócio. E você pode conhecer toda a série F na Móben, concessionária Ford e caminhões para todo o estado. O governo realiza plano para a retirada obrigatória da vacinação contra a febre afetosa do rebanho aqui de Rondônia. A vacinação contra a febre afetosa, doença que atinge as espécies de animais bovinos, búfalos, caprinos, ovinos e suínos, provocando febre e vesículas, ocorre nos meses de maio e novembro. O pronunciamento do governo federal em retirar a vacina foi feito através de uma reunião com representantes dos estados do Acre e Rondônia. Então essa reunião foi mais de nivelamento, de integração, de compartilhar informações. Eu acredito que a gente conseguiu um bom resultado ao longo desses dois dias e criamos um calendário e algumas metas para que a partir de agora a gente possa trabalhar em conjunto para fortalecer os dois serviços com vistas à prevenção da febre afetosa e de outras enfermidades, como a brucellose, a tuberculose, o mormo e outras doenças que afetam os animais do estado de Rondônia. A medida de suspensão faz parte do plano de prevenção à febre afetosa determinado pelo Ministério da Agricultura. Santa Catarina, por exemplo, foi o primeiro estado do país a ficar 100% livre da vacinação. Rondônia está se aproximando desse índice. Desde 2009, não registramos nenhum caso de febre afetosa. O estado de Rondônia forma um bloco junto com o Acre, que é o bloco 1, nessa estratégia de retirada da vacina. Então, há uma perspectiva de reformulação do plano com vistas a se atingir um melhor status. O que é o melhor status? Nós já não temos febre afetosa. A vacinação irá ser retirada gradativamente, para se estudar os efeitos da suspensão. Fabiano afirma que a febre afetosa não pode ser combatida sozinha e que é necessário o controle da doença. Controle sobre o rebanho, controle sobre o trânsito de animais, controle sobre o abate desses animais. E tudo isso está sendo ou reajustado, ou replanejado, ou repactuado, para que a gente tenha outros componentes que permitam que a gente diga que a gente não tenha febre afetosa. Então, aumentar a vigilância, ter uma maior parceria com o produtor, no sentido dele entender a importância dele para o sistema, porque os serviços oficiais, a agência da Arun faz parte dele, ele apenas certifica o que o produtor faz. É o produtor quem toma responsabilidade pelo que produz, já que é ele quem compra e aplica a vacina. O Estado, em questão de qualidade, não tem do que reclamar, já que somos o quinto maior exportador de carne do Brasil, e temos clientes fiéis, como Hong Kong, Rússia, Egito, entre outros países. A gente nunca perdeu esse status. A gente nunca teve uma ocorrência que fizesse com que Rondônia perdesse esse status. Isso é graças ao trabalho do produtor rural, de toda a sociedade, dos governos, tanto estadual como federal. E durante a semana você pode mandar sugestão de matéria, um vídeo, uma foto, enfim. É só entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp, 999-2512-44. E você confere no próximo bloco aqui do SIC Rural. Em Ariquemes, a integração lavoura-pecuária está ajudando agricultores e pecuaristas a diversificar as atividades no campo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto